Salve galera, Derli Rocha na área. Conforme o prometido, um vídeo continuação do vídeo que eu fiz sobre a craviola na playlist String Reviews. Eu esqueci também no outro vídeo de falar de duas coisas, duas particularidades dessa craviola, que é o nut e o rastilho, o capotraste e o rastilho feitos em ossos. E também o tensor de duplação, o tensor bidirecional, que é muito legal, muito interessante isso para regulagens. Bom, esse vídeo é para falar especificamente das madeiras exóticas que compõem essa peça linda, que é a craviola 36S. É a cra 36S da Giannini. Bom, vou começar pela Gonçalo Alves. Gonçalo Alves é uma madeira com larga distribuição na região amazônica, mas é encontrada também com maior frequência nos estados do Pará e Maranhão. Uma madeira com densidade alta, que permite um excelente acabamento, textura média, cor variável, do bege rosado ao castanho escuro avermelhado, com estrias mais escuras, formando desenhos irregulares, bem característicos e exóticos. Ela tem nessa craviola, nas laterais e no fundo, esse Gonçalo Alves. O tampo é a Sitka Spruce, uma das poucas madeiras não nacionais utilizadas na produção dos instrumentos fabricados no Brasil. O Sitka Spruce é encontrado na América do Norte. É uma madeira de cor branco creme, rosa claro ou marrom, bastante abundante, que resulta em instrumentos com boa projeção sonora e som bastante vivo, com muito ataque, com timbre claro. E é possível manter as notas destacadas mesmo com a dinâmica bem forte. Legal? E é maciço o tampo dessa aqui, dessa craviola. Bom, o Cedro, que é a madeira escolhida para o braço dessa craviola. O Cedro é uma madeira com larga distribuição na região amazônica, encontrada com frequência nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará e Rombônia. Madeira com densidade baixa, textura de média grossa, cor bege rosado, com veios formando desenhos regulares, suaves, fácil de ser trabalhada, que permite um bom acabamento. Agora, o pau-ferro, que é a madeira que foi escolhida para a escala desses instrumentos. O pau-ferro é uma madeira frequentemente encontrada nos estados de Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Paraná. Também é encontrada na Bolívia. Madeira moderadamente pesada e muito durável, de cor variando do pardo claro amarelado ao pardo acastanhado. Geralmente com veios escudos formando desenhos irregulares, bem característicos e exóticos, razoavelmente difíceis de ser trabalhada, mas permite um acabamento de boa qualidade. É a escala e o cavalete. É feito dessa madeira do pau-ferro, madeira brasileira muito legal. Que está sendo usada, inclusive, por algumas marcas internacionais famosíssimas, viu? Pau-ferro. Então, essas foram as madeiras, né? O vídeo que eu prometi para falar das madeiras que compõem esse instrumento, essa craviola, CRA-36S. Esse acabamento satin, né? Um verniz fosco. Eu vou ficando por aqui. Toda quarta-feira um vídeo novo no canal, a playlist. Se você não é inscrito no canal, aproveita e inscreva-se. Nos vemos no próximo vídeo. Fui! Fui!